Olá, bom dia, tudo bem? Que tal esse trabalho? Esse trabalho eu gosto bastante, acho que foi muito feliz na concepção dessa escultura. Ela conseguiu o gesto rei teatral que desejava para ela, ao ser estocada pela outra figura, em que ela dobra-se, ao ser estocada. E a combinação das madeiras, também são muito boas, tá? Tem o Jacarandá, a Bahia, tem o Pau Brasil, tem a Peroba. E para dar um gesto de brincadeira, eu vou ter um repórter. O repórter aqui é o lado. O repórter aqui é o lado. Gravar. O repórter é bastante línguário. E aí, minha gente, espero que tenham gostado desse trabalho. E essa peça de brincadeira séria que a gente se encontrou. Ele é difícil de pegar a imagem, porque, na realidade, ele está tão carregado de recursos de filmagem, né? E aí, minha gente, meu irmão, eu vou ter que pegar a imagem, né? O estômago! Tudo bem. Eu joguei só o repórter. Que foi a porta da Globo É teleguiado Ele não pensa em viajar Não sei como Comando Ok gente, obrigado Espero que você tenha gostado Eu sei já, que eu te atrai Eu sei mesmo, que eu te atrai